E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai testar o poderosíssimo Snapdragon 870 naquela série testando vários emuladores diferentes e agora acabou de sair um gol do Manchester City, do United no caso e pra gente estrear o nosso querido Poco F3 como vocês sabem eu já tenho aquele quadro onde eu testo vários processadores aqui em vários celulares diferentes recentemente testei o nosso Moto G3 que é um smartphone de 32 bits e que não deu pra gente testar muitas coisas assim mas aqui rapaziada a gente vai poder testar vários emuladores diferentes como o nosso Dolphin, M64, Duck Station, Aether, PSP, PSSPP no caso Redream, Agnes e também o Citra que são aqui importantes emuladores que a maioria das pessoas querem rodar dentro do seu celular e dessa vez a gente vai estar respondendo a dúvida que todo mundo pediu como vocês podem ver o vídeo está em 60 quadros em 4K você vai poder estar utilizando aí essa resolução para você ver esse vídeo na íntegra, ok? com a melhor qualidade possível e também aí para vocês estarem acompanhando o FPS que esse jogo vai estar dentro do meu celular pois bem então rapaziada a gente vai testar aqui um dos jogos que possivelmente é um dos jogos mais leves que é claro é o nosso Super Mario 64 que esse daqui rapaziada é um jogo ultra leve que como vocês puderam ver até no nosso Moto G3 ele rodou em 1080p aqui a gente vai estar utilizando a resolução nativa na maior qualidade junto aqui também com o stretch para 16 por 9 lembrando aqui que o nosso Super Mario 64 é um jogo travado em apenas 30 FPS então vocês vão poder ver aqui bastante diferença e bom rapaziada como vocês podem ver o nosso Super Mario 64 foi totalmente páreo aqui para o nosso querido smartphone como vocês podem ver está rodando tranquilinho aqui na taxa dos nossos 30 FPS sem nenhuma dúvida que a gente conseguiria fazer isso né esse daqui é um jogo ultra leve para a gente estar executando e possivelmente rapaziada não teria muitos problemas aqui para a gente estar executando em um celular com o nosso querido Snapdragon 870 então como vocês podem ver ele consegue executar aqui de uma forma maravilhosamente boa é um jogo aqui que não tem texturas assim muito pesadas ou coisa do tipo é só um joguinho mais simplão aqui para a gente poder estar jogando e como vocês podem ver esse jogo executa muito bem dentro do nosso Poco F3 com Snapdragon 870 partindo agora para uma outra emulação que é bem levezinha a gente vai para o nosso Duck Station que é um emulador de Playstation 1 eu sei que existem melhores emuladores só que eu estou utilizando Duck Station porque é uma alternativa mais barata porque é totalmente de graça você só tem que procurar aí as BIOS e outras coisas basicamente eu vou estar rodando aqui na resolução deixa eu só ver aqui na resolução de 4K então como vocês podem ver a escala de resolução está em 9x que é a resolução 4K aqui do nosso joguinho e já carregando o estado rapaziada como vocês podem ver aqui na área onde tem vários carrinhos diferentes ele já está dropando ali para uns 25, 27, 28 fps eu conversei com várias pessoas que tem o EPS XZ e o EPS XZ ele roda esse jogo tranquilamente em 4K em 30 fps nesse querido celular ok então esses drops de fps que vocês puderam ver nesse início de jogo é simplesmente do próprio jogo onde ele está rodando ali por volta dos seus 26 a 30 fps principalmente na parte ali onde a gente está tentando ultrapassar todos os outros carros lembrando que isso aqui está rodando em 4K então já é uma resolução muito alta mas acredito que se você tentasse rodar aí em 1080p você não teria que passar por esses stunters e outras coisas mas como a gente está aqui numa resolução um pouquinho mais alta e aparentemente eu não sei dirigir quando a gente chega ali perto dos outros carros onde a gente tem que renderizar um pouquinho mais como vocês puderam ver ele desce ali o fps para uns 26 a 27 fps ok fora isso rapaziada a gente está conseguindo manter aqui 30 fps tranquilamente se você estiver em último aqui na sua corrida do Gran Turismo provavelmente você vai ter aqui um fpszinho muito bom para você poder estar jogando como eu estou jogando aqui também dentro do meu jogo só para sacanear bora ver aqui se a gente aumentando ainda mais a nossa resolução para o máximo disponível que seria aqui a resolução de 16x vamos ver aqui como é que está o nosso nível de resolução provavelmente isso daqui é uma resolução que o nosso celular não vai aguentar 16x numa resolução original que seria 600 e pouco eu acho que daria quase um 8k ou 16k não sei mas como vocês podem ver o fps não está nada legal porque está ali por volta da taxa dos 26, 27 fps 23 é, depende bastante mas por ali dos nossos 16 a 25 26 fps como vocês podem ver aqui no nosso joguinho já partindo aqui agora para um console um pouco mais atual mas ainda mais fraco que o Playstation 2 é o nosso ppsspp que a gente vai estar utilizando aqui a configuração da Vulkan na resolução de renderização de 5x e é claro a gente vai rodar um clássico que é claro é o nosso God of War eu não lembro nunca qual que é esse God of War que eu já baixei faz muito tempo mas é aqui o God of War e é um dos jogos pesadinhos que a gente tem para executar dentro desse console na resolução do 5x a gente está conseguindo utilizar ele numa boa em 5x como vocês podem ver está pegando aqui tranquilamente os nossos 60 fps sem a gente ter que se atrapalhar para fazer todas as nossas configurações está bem sanguinário do jeitão que a gente ama God of War e principalmente rapaziada dá para você fazer todos os seus combos aqui tranquilamente em 60 fps sem você ter que se preocupar com praticamente nada como vocês podem ver 60 fps a todo momento da nossa gameplay mas como o nosso jogo está rodando bem bora vir aqui e aumentar um pouco mais a nossa resolução estava em 5x bora colocar aqui em 7x vamos ir subindo escalonando de pouquinho em pouquinho bora continuar aqui a nossa gameplay e olha só na resolução de 7x ele ainda continua bem de boas para a gente estar executando todos os nossos combos e todas as nossas outras coisas como vocês podem ver rapaziada o nosso jogo não caiu muito lá para baixo dos 60 ele está aguentando bastante aqui os nossos 60 fps nessa resolução 7x é uma resolução bem alta aqui para o nosso PPS e SPP e é por isso mesmo que a gente vai aumentar ainda mais diretamente para o nosso 10x que é o limite que ele suporta e é isso que a gente vai querer ver só para ver se ele vai continuar com FPS bom e aí ele já caiu não caiu tanto ele ainda está rodando ali por volta dos nossos 45 47 fps porém como vocês podem ver o nosso gameplay agora vai estar um pouquinho mais lagada sem muita configuração passando agora para o nosso emulador de Playstation 2 vamos testar também o nosso God of War 2 mas antes a gente vai vir aqui nas nossas configurações e como vocês vão poder ver a gente vai estar utilizando os gráficos OpenGL que é o que melhor roda aqui as configurações do nosso God of War 2 e que também é a nossa resolução interna no 1x depois a gente vai aumentando conforme a gente vai vendo que a performance está da hora lembrando rapaziada que eu não configurei o nosso jogo para a gente jogar normalmente ok eu só configurei mesmo o basiquinho do básico não fiz nenhuma configuração extra coisa do tipo está assim como se qualquer pessoa fosse abrir e fosse jogar o próprio God of War ok então bora testar aqui o nosso joguinho e bom como vocês podem ver na resolução 1x é babinha para o nosso querido celular executar um jogo como esse está rodando aqui tranquilamente em 60 fps na resolução normal do nosso Playstation 2 só mesmo aqui com as configurações setadas para o nosso 16x9 como vocês podem ver se mantém ali em 60 fps a todo momento do nosso jogo e é justamente por isso que a gente vai vir aqui até as configurações de gráficos e aumentar aqui até 2x só para a gente poder ver em qual resolução ele para de funcionar e olha só na resolução 2x ele já deu ali uns dropzinhos dos 60 fps ele já está executando ali por volta dos seus 53 47 48 fps nessa parte onde tem um pouquinho mais soldados então rapaziada eu recomendo você jogar em pelo menos 1,5x se você não se incomodar com algumas leves quedas de fps como está acontecendo agora você vai poder executar ele aí em 2x também e é claro se você configurar muito melhor do que eu você também vai conseguir executar esse jogo muito melhor do que eu como eu disse eu só fiz uma configuração básica mesmo só mesmo mudei ali a resolução de 4x3 diretamente para 16x9 e mudei aqui a nossa resolução de gráfico como vocês podem ver mudar a resolução de gráfico num jogo como esse dentro do nosso Aether EX2 ele ainda dá ali umas dropadinhas de 35 45 fps como vocês podem ver por aqui acredito eu que se a gente conseguisse configurar um pouquinho melhor o nosso jogo estaria rodando bem melhor mas caso você seja como eu não quer configurar tantas coisas assim basta você simplesmente colocar o seu gráfico em 1x e você não vai ter nenhum outro problema para você executar a sua jogatina vai executar em 60 fps tranquilamente testando agora duas gerações de consoles diferentes tanto que o nosso Gamecube quanto o nosso Wii vamos testar aqui o nosso querido Super Smash Bros que é um joguinho bem interessante para a gente poder estar executando vou estar rodando primeiramente em 1080p e se tiver de boa a gente vai subindo o fps ok fps não né mas sim pelo menos a nossa taxa de resolução e bom rapaziada já testando aqui o nosso querido Super Smash Bros como vocês podem ver a gente está conseguindo executar esse jogo tranquilamente em 60 fps na resolução de 1080p você praticamente não tem que se preocupar com nada porque esse jogo está executando perfeitamente você não tem cara simplesmente o jogo está lisinho ok apesar aí de alguns frame drops principalmente na parte da seleção de personagem mas enquanto aqui o nosso jogo estiver rodando de boas a gente não precisa se preocupar com a tela de seleção de personagem porque como vocês podem ver o nosso jogo está executando muito bem e também está bem tranquilinho para você jogar aqui dentro do seu celular se você tiver um pouco F3 e você gosta de se divertir aí com o seu Super Smash Bros você vai ter aqui uma boa jogatina e bom rapaziada começamos aqui a jogar o nosso querido COD Black Ops 3 ou MW3 no caso né esse aqui é o MW3 que eu estou testando dentro do nosso Dolphin e como vocês podem ver pelo FPS ele já está variando aqui em 1080p não me parece ser uma boa jogatina porque como vocês podem ver está bem abaixo o FPS do que a gente gostaria então não seria uma boa gameplay caso você quisesse jogar esse jogo no nosso Poco F3 eu também fiz a mesma coisa que no Aether SX2 então não tem nenhuma configuração a mais ou coisa do tipo só está mesmo configurado na resolução de 1080p como a gente viu lá o nosso Super Smash Bros rodando no emulador de Gamecube ok basicamente em 1080p esse jogo já pesa um pouquinho mais para a gente jogar e a gente vai estar aqui com essa câmera lenta né principalmente nessa área de destruição em massa que está acontecendo aqui dentro do nosso joguinho né como vocês podem ver 19, 20 FPS não é uma FPS muito dos melhores para você estar jogando então possivelmente você poderia diminuir a resolução para você jogar um pouco melhor e é justamente isso que eu vou fazer a gente vai vir aqui até a nossa configuraçãozinha de vídeo vai vir aqui até o Enhancements e a gente vai vir aqui na Internal Resolution como eu falei está aqui no nosso 1080p e a gente pode reduzir aqui para 720p primeiro só para a gente ver como que o nosso jogo vai executar e não parece que melhorou tanto né ele saiu ali de 19 a 20 FPS diretamente para os seus 25, 26 FPS por volta aí desse FPSzinho ok ou seja ainda não está tão bom quanto poderia estar então justamente por isso a gente pode remular ele na resolução nativa agora sim na resolução nativa de 640 por alguma coisa ele ainda está bem ruim né como vocês podem ver ele ainda não melhorou tanto o nosso FPS quanto a gente gostaria está executando por volta dos 25, 26 FPS ainda então provavelmente o nosso querido Snapdragon 870 tem alguma incompatibilidade com o nosso Dolphin como vocês podem ver não está tão legal provavelmente na versão MMJ desse emulador ele estaria bem melhor para ser executado mas como vocês podem ver rapaziada na versão oficial do Dolphin que tem disponível na Play Store ele não está legal para o nosso Snapdragon 870 ainda não é questão do próprio emulador não é questão do próprio celular né porque esse celular tem capacidade aqui muito alta para executar esse jogo porém como vocês podem ver ele não não tancou nem a resolução normal então possivelmente é o próprio emulador que está com problemas nesse chipset testando agora o jogo da família do nosso Dreamcast que é justamente o Redream que é o emulador que eu estou testando vamos jogar aqui o Crazy Taxi infelizmente esse daqui não dá para a gente aumentar a nossa qualidade gráfica justamente então ele vai rodar na resolução de 720p utilizando aqui o nosso 16x9 de padrão ok então não tem como a gente aumentar ou diminuir a nossa resolução que é justamente isso que a gente vai fazer jogando o nosso querido Crazy Taxi Crazy Taxi é um jogo excelente de bom e é um jogo excelente também para a gente poder ver aqui as qualidades que esse celular tem ok ou pelo menos esse emulador tem dentro desse celular e como vocês podem ver ele também executa tranquilamente em 60fps sem maiores dúvidas né como vocês podem ver nosso jogo está rodando tranquilinho aqui em 60 caso você queira jogar dessa forma eu altamente conselho porque né como vocês podem ver não temos muitas dificuldades para executar esse jogo é um joguinho da época do nosso Dreamcast então né você tem aqui uma qualidade boa de resolução mas também não é aquele jogo que você vai falar nossa que gráficos ultra realistas né a gente vai ter aqui um jogo mais de boas para você jogar mas que dá para você rodar em 60fps e acredito eu que qualquer outro jogo como por exemplo Marvel vs Capcom da vida um joguinho mais pesado como por exemplo um Sonic Frontiers Frontiers não né mas o jogo do Sonic aqui do nosso Dreamcast poderia estar rodando muito melhor e como vocês podem ver rodando em 60fps não é nada mal para um jogo como o Crazy Tax já vindo agora para uns dos consoles mais pesados que a gente tem para executar nos Androids de hoje em dia é claro que a gente está falando do Citra que emula aqui os jogos de 3DS vou estar utilizando aqui a nossa internal resolution no 4x ou seja 1600x960 e aqui também galera o nosso Accurated Multiplication que reduz muito a performance do nosso jogo para fazer as texturas mais bem possíveis vamos estar aqui executando na modo Accurate e olha só rapaziada o nosso jogo consegue ser executado muito bem nessa resolução 30fps de boassa para a gente jogar e praticamente tudo que a gente quiser fazer no nosso Pokémon Rising Ruby ou então Omega Ruby né que eu estou utilizando aqui uma Hack Room mas basicamente rapaziada esse jogo aqui roda tranquilamente caso você queira testar aí dentro do seu celular com o Snapdragon 870 com tudo no máximo com todas as configurações funcionando como vocês podem ver está aqui de boassa em 30fps sem maiores enrolações para você testar testando um jogo já mais recente como o nosso próprio Pokémon Sun que também está aqui na sua resolução máxima e todas as configurações aí já habilitadas ele também aguenta aí tranquilamente os nossos 30fps e como vocês podem ver dá para a gente jogar numa boa utilizando esse tipo de fps não tem aí muitas preocupações tem esses stunterzinhos justamente porque ele está carregando todas as shaders como esse daqui é um jogo novo que eu estou fazendo ele tem que carregar várias shaders ainda mas como vocês podem ver ele ainda consegue executar esse jogo tranquilinho nos seus 30fps sem nenhuma dúvida que você vai conseguir rodar esse jogo numa boa dentro do seu celular e já agora para o nosso jogo mais pesado de 3DS que é o nosso Pokémon Y e o Pokémon X como vocês podem ver ele também tanca tranquilamente o nosso jogo em 30fps sem nenhum tipo de bug ou coisa do tipo foi engraçado porque acabou de aparecer um tipo bug aqui na tela mas como vocês podem ver rapaziada o joguinho executa tranquilamente dá para você utilizar aí todos os seus golpes numa boa e como vocês podem ver ele tem toda a fluidez necessária para executar jogos de 3DS e por último mas não menos importante o motivo da gente estar utilizando esse controle que é o GameSir X3 e é claro que a gente vai testar também o nosso querido Egg NS que é simplesmente o emulador de Nintendo Switch que a gente vai ter para os testes ok? vou testar no Egg NS e não no Skyline justamente porque o Egg NS ele tem aqui uma compatibilidade maior com os seus jogos e principalmente ele puxa mais recursos do seu celular não vai ser como por exemplo o Skyline que usa bem os recursos do seu Android esse daqui é um emulador que é puxado aí códigos de PC então tem várias aí incompatibilidades com a gente poder estar executando ele dentro do nosso celular vamos começar aqui com o nosso Pokémon Sword utilizando a configuração emulgpufeatureon e aqui também as configurações do nosso multitread shaders vídeo decoding e também aqui os nossos drivers vão estar aqui utilizando os drivers mesa para a gente poder estar executando esse joguinho e bom rapaziada o Pokémonzinho não é um dos jogos mais pesados que a gente vai ter para executar na biblioteca do Switch então até um celularzinho como o Snapdragon 870 vai executar numa boa esse jogo como vocês podem ver está aqui em lindos 30 fps com aqui o nosso modo docked desativado ok e se a gente ativar aqui também o nosso modo docked que vai aumentar a resolução do jogo de 720p diretamente para os nossos 1080p bora ver aqui se ele vai aplicar e agora sim com a nossa resolução já de 1080p aplicados como vocês podem ver o nosso jogo também não saiu muito dos nossos 30 fps tudo bem a gente está numa telinha inicial onde a gente não tem nem a cidade ali por trás mas como vocês podem ver o nosso uso da GPU saiu ali de 70 60% diretamente para 98 a 99% ou seja está utilizando muito mais GPU para o nosso jogatina no geral a gente ainda está conseguindo uma taxa de frames por volta dos nossos 30 fps o que é muito bom para a gente estar executando e ainda mais pelo nosso Poco F3 tem aqui 8 GB de RAM eu tenho aqui a versão de 8 GB como vocês podem ver a nossa memória utilizada aqui não passa muito ali dos 2400 e não tem aquele despejo de memória extra que a gente tem como vocês podem ver o nosso jogo roda também bem tranquilinho dentro do nosso celular e é mais um jogo que você vai poder rodar por mais de 30 minutos numa boa dentro do seu Agnes e por último mas não menos importante vamos ter o nosso querido Super Mario Odyssey que vai estar aqui utilizando as configurações oficiais dele utilizando Fast FB Bridgeback Enable Multithread Shaders Video Decoding e aqui o Driver 530 New e olha só rapaziada ele ainda falta otimizar várias shaders ok para ele poder estar mais jogável mas como vocês podem ver otimizando as shaders aqui nesse comecinho de jogo aonde a gente já está utilizando a resolução com o modo dock de ativo e todas as outras configurações ele ainda roda por volta dos seus 34 fps mas olha como o uso de GPU está bem alto chegando ali diretamente nos nossos 99% ou seja a GPU em 1080p está sendo um extremo gargalo para jogar esse jogo lembrando que todos os jogos que eu estou testando aqui são totalmente sem mods então a gente não tem mods de 540p para a gente poder estar executando esse jogo está executando aqui já no nosso 1080p com a resolução nativa e como vocês podem ver ele não faz um mau trabalho ele está executando por volta dos seus 40 a 45 fps até nessa partezinha da cidade e a nossa memória também não está ali ridícula ele está bem alto até a nossa memória e utilizando aqui em 40 fps no meio da cidade ele até está renderizando muito bem esse joguinho se você quiser melhorar ainda mais o fps do seu jogo você vai poder vir aqui e desativar o seu dock de molde e com isso rapaziada você já vai conseguir trazer o seu super mario odyssey diretamente para os seus 60 fps ou pelo menos era para ele ter trazido enfim nos outros testes que eu fiz ele conseguiu pegar 60 fps mas aqui como vocês podem ver ele ainda está por volta dos seus 50 43 fps então não mudou muito a nossa experiência é claro que dependendo de onde a gente olha ele pega os nossos 60 fps como por exemplo olhando aqui para esse nada profundo como vocês podem ver ele está pegando ali por volta dos nossos 60 fps e aí quando a gente olha de volta para a cidade ele já desce para uns 35 40 fps e é isso daqui que a gente vai conseguir executar dentro do nosso Super Mario Odyssey ok como todos vocês puderam ver a performance do nosso Poco F3 não foi nada mal ele conseguiu executar praticamente vários jogos aqui dos nossos emuladores com uma facilidade imensa seja em 30 ou 60 fps e até em resoluções voltadas para 4k como foi aqui com o nosso Duck Station acredito eu que em alguns jogos ele poderia melhorar como por exemplo o nosso Dolphin Emulator que é o oficial da Play Store se a gente estivesse utilizando a versão MMJ como a gente estava utilizando o Citra ele iria executar ali tranquilamente jogos de Wii tranquilo em 1080p sem você ter que se preocupar muito com a resolução ou coisa do tipo e se você configurar outros jogos como por exemplo o Aether SX2 se você fizer a configuração certinha ali para você rodar o seu God of War ou até mesmo um outro jogo como por exemplo o Dragon Ball Bomba Pet ou até o Shadow of the Colossus você iria conseguir jogar ele de boas em 60fps no exemplo do God of War na resolução 2x ou até mesmo resoluções muito mais altas mas o Poco F3 e o Snapdragon 870 ainda são um monstro para emulação se você tiver um celular com o Snapdragon 870 você vai poder jogar praticamente todos os tipos de jogos e ainda todos os emuladores que você tiver e ele é um celular que não esquenta tanto você pode jogar aqui por várias horas seguidas mesmo no calorzão que está aqui no Brasil você vai conseguir jogar numa boa dentro desse celular eu vou ficando por aqui rapaziada esse daqui foi os testes do nosso querido Poco F3 e também aqui o dos testes do Snapdragon 870 espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros comenta compartilha adicione os vídeos favoritos liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo e é nóis galera valeu e falou tchau 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 tchau